O Alexane Carcaça vem aí! Salve, salve galerinha do nosso canal Cristiano Duplicar, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É galera, ontem sabadão, rolou a 39ª edição da Listária 43, aqui na cidade de Londrina, o evento Listária 43, que é organizado por nós, né? Cristiano Duplicar, Cadu Moreira e Marcelo Lobinho, e teve, cara, é a estreia da nova configuração do Opalão para o Carcaça, cara, tá, um canhão. Vá até o final desse vídeo para vocês verem a última puxada dele, assista inteiro, o vídeo é muito bacana, mas a última puxada dele, meu, vocês não vão acreditar, uma loucura de carro, isso é o que eu estou falando, você já comprou o TVS para o Armagedon? Então garanta que vai ser muito top! E, quem não conseguir ir para o Armagedon, a próxima edição da lista, venha ver esse Opala andando! É demais, a galera, foi a loucura, ontem sabadão, no Autódromo de Londrina. Beleza, galerinha? Sem mais delongas, vou deixar vocês com o vídeo aí, espero que gostem, e ao final, se inscreva no nosso canal Cristiano Duplicar. Fui! Ficou o vídeo? O Alexene Carcaça veio! Vamos ver agora aí, ó, a estreia do Opalão do Carcaça, aqui nos treinos da listada 43, hein? Opalão do Carcaça que vem aí com uma... Uma revolução aí de motor novo aí, hein? E aí, Carcaça, você está ansioso para testar o bichão ou não? Bastante! É, né? Boa sorte lá, boa prova, irmão! Obrigado! Vai lá! Bora lá, então! Estreia do Carcaça aí com o novo... Nova configuração do motor dele, hein? Bora lá! O bombeiro mexendo, meu guarda-sol aqui! Está me chegando, o piloto do charco-pente, o Bruno Romagnoli! O chefe laranja do Equipe Flash! O Alexene Carcaça vem aí! O caralho! É... Eu só treino, hein, galera? Só treino, hein? Não está animado! Eu sou-써- sweetie! Eu sou-ぉ! Você sou-ça-o! . 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 Olha o trato Olha o passadão Bora pro top 5 agora Lista da 43 motos Top 5 agora Lista da 43 motos Lista da 43 motos Lista da 43 motos Lista da 43 motos Lista da 44 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 motos Está na área 44 motos, hein? Hoje é desafio 44 vestes e 43! Mas não tem mais gente que chaleva, né? Vem, tô aqui na pista da direita. O rei da lista da 44, vou só cair na saque e meia para os treves. Vem, 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 vem. Vamos acompanhar na sua vela, aquela tirada de bola. Vai melhor do lado, do lado, do lado, leva o melhor do Shark Tank na sua segunda rodada. Chegou o vestão aí, ó, da equipe do Flecha. Vai emprestar ali, ó, boiajão. Bora lá, Shark Tank, para 43. Burnout no burnout. Chama no burnout. Vamos ver o burnout do Voyageira. O Voyage que já sai de RL, já. Carburado. Carburado, igual que eu tinha, meu bordozão, carburadão. Achava que eu já era passado? Não existe isso aí ainda, né? Na minha época chamava Street. Que venda ainda, hein? É, né? Cadê a esposa linda, maravilhosa, aparecendo no canal? Dá um oi, ó, galera. Oi, gente. Ai, ai. Meu pé tá grudando aqui, tanto... Corrado. 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 Goal! Goalhajão! 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 Uau! Que bom! Agora quem vai andar aí é o Susego! Pra quem não conhece o Susego, é uma beleza! Esse aí, quando eu andava na arrancada, era meio mecânico! E ele tá raiz aí! Tá com aquele gol furgão dele ali, que eu tenho uns 40 anos, tá na casa vizinha! Grande Susego! Vai andar com gols! Vamos 4x4 lá! Calma a asqueira! A gente tem que ficar dando 4x4! A gente tem que ficar dando 4x4! A gente tem que ficar dando 4x4! Que pegada monstra, mano Que mega top, 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 top Que puxada linda Eu vou filmar, ele vai sozinho Porque é W.O. né Mas eu vou filmar que vocês não podem perder esse carro andando Não pode, é um V8 biturbo, original E lógico, chipado, feito Todo up pro ground Mas, meu, se liga nessa mesma hora andando Eu vou estar lá dentro, no arzão, geladão, um botão de couro E olha aí como é que anda Se liga Ó Não, não, puxou Isso aí é só uma apresentação Salve, salve, salve Bora Concorda, cabelo Para a segunda rodada Atenção top 20 da área 46 E nome da kaira, de televisões E nome daMayory Power Prima só Com a moto, ninguém avisou a parte Eno melted Power MQS, de Arab Alumni Demotação top 25 Cara, gente, é novo rente Se liga, não Se liga, não Se liga, não Se liga, não Se liga Sempre tudo Bora Chegando o braço, pneu Bora lá Saberam o gol Quem leva aí Qual o carro de tração de antero Agora ele tem a proposta E o jantar de jantelos E a única A vontade fica aguardando a trigésima maior emissão Quem será que avança? O Jantar está começando mais um pouquinho Passa sua torcida, embarque de galona E vamos nessa O Jantar está chegando A chave não vai que avança 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 A Mara levou Bonita, a mulher nada gosta Bora lá, vamos agora Chevetão do China Aê Tiny House Quero ver Burnout É o rei do Burnout, vamos ver A chave não vai que avança A mitaställos E a slut E a fave não vaiuder Chegou o Carrie O meu pai Barra Vídeo! 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 Eeeeeeees a porra! Chama no burnout! Hum céu!! ÉEEEEae Choice Vídeo! Vídeo tá chupando? No vidro? Vamos aqui, Vídeo! Vem ali pelo velho Márcio! Vamos lá E aí, Cris Tá normal, velho Vai, Rubinho! Olha lá, deixando carcaça na pista. Ficada pela Burnout. A porta só fala do carcaça, hein? Fica vendo como tá andando esse opala do carcaça. Vamos ver o que já dá pra pegar legal ali vindo. Tá, tá de boa, bora, vamos lá. Tá com zoom na câmera, não dá qualidade boa, galera, mas... Vamos lá. Segura! Agora 10h30 da noite. Lista da 43, bora. Bora ver a arrancada do carcaça. Com que que ele tá andando lá? Não dá pra nem saber daqui... O Cacá ficou muito tempo fora da lista, tava mexendo o carro. E agora ele... Tá subindo as posições aí, hein? E é um dos pretendentes a chegar ao topo, viu? Pensa num opala monstro que tá. E tem muita coisa ainda pra achar lá. Como é que ele levanta a labarela de fogo. Se liga. Olha lá. Bora. Tirar um zoom aqui pra ficar tópico. A gente vê ele passando. Se liga, meu pala. Olha isso. Olha isso, você é louco. Pelo amor de Deus. É segundo, meu rei. Fiscou, acabou. Esse opala vai dar trabalho no Armagedon. Escutem o que eu estou falando. Não tô de brincadeira. Filma a volta dos pilotos aí, ó. Vamos filmar o carcaça voltando também. Tá mandando aí, ó. Balão. Carcaça, vamos filmar ele voltando. Vamos ver se ele vai soltar lá parede de fogo pra cima. Mas, geralmente, ele passa aqui na frente soltando a labareda. Vamos ver. Ah, ele tá vindo vinchado agora. Antigamente, ele vinha soltando a labareda. Bum. Bum. Se liga. Marca bem e só fala aí no Armagedon. Se liga. Tá? Vai dar trabalho. Mais um carro canhão na listada 43. Passafio morto 43 versus 44 em. Amel reta 44. E aí. 43. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim foi o início da criação do Armagedon. Então, quem sabe não está vindo aí o Armagedon. Bota. Exclusivo para vocês aí, Alexandre Carcaça, de pertinho. Segura aí, o Bernalto chegando aí. Segura o Bernalto. Rapaz do céu, forte, hein? Oh, filho de vidraceiro. Olha lá, a parede é venciada. Puta que merda, cara. Está andando demais, cara. Se liga nesse Opala no Armagedon, viu, galera? Se tem um negócio de Opala aí, ó. Se prepara. Se prepara que o negócio vai ser louco. Vai dar trabalho. Tchutchune, vai dar trabalho no Armagedon ou não vai? Já deu. Já deu. Cara do céu. Se liga. Entendeu? É incrível. Sensacional. Não posso falar quanto que ele está virando, mas é surpreendente. Surpreendente que ele está virando de pista.